Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Em primeiro lugar, pessoal, quero agradecer a todos vocês que já se inscreveram aqui no meu canal, que estão sempre curtindo, comentando, interagindo comigo sempre. Já tem pessoas aqui que todos os dias estão aqui comigo. Eu fico tão feliz com a participação de vocês, pessoal. Isso pra mim é de maior interesse que eu tenho, é saber que eu tô fazendo meus vídeos e tem pessoas ali sempre me acompanhando, gostando do meu conteúdo, que eu posso estar ajudando de alguma forma, de alguma maneira. Quero agradecer demais, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e você que tá chegando agora também, que não conhece ainda o meu canal, sejam muito bem-vindos e se inscrevam também, deixem o seu joinha, comentem aí pra estar sempre aqui comigo, interagindo aqui no meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje, tô trazendo essa linda planta aqui, né? Uma planta que eu sou apaixonada por ela, uma árvore, né, pessoal? Quem de vocês aí gosta de suculenta que fica em formato de árvore? Essa é uma planta, pra quem gosta de suculenta grande, em formato de árvore, essa é maravilhosa, pode chegar até 3 metros de altura, pessoal. Depende do vaso que você vai colocar ela, né? A gente sabe que dependendo da quantidade de substrato, tamanho de vaso, a suculenta vai crescer de acordo com o que a gente oferece pra ela. Essa é a suculenta calanchoe prolífica. Antes, pessoal, eu chamava ela de pinata. Eu chamei ela de pinata por muito tempo, em todas as vezes que eu tinha ela no meu cultivo, eu chamei ela sempre de pinata, mas eu gosto de estar sempre buscando, né, pessoal, a informação certa sobre a planta e depois eu descobri que a pinata é o saião da horta, né, pessoal? Esse que as nossas avós sempre indicam, é anti-inflamatório, né? E por ela ter, ser medicinal, né? Uma planta que é muito conhecida nas hortas. E olhando bem as folhas, vou mostrar pra vocês aqui uma foto, pessoal, da verdadeira pinata, né, que é uma planta. Olha só, pessoal, como que ela é. As folhas, ela lembra, uma lembra a outra, mas ela não é a mesma planta, né? Ela tem o formato da folha diferente. Essas aqui, ela tem o formato, a folha dela tem esse formato com várias folhinhas ao redor, né, do caule central e a pinata tem menos folhas. Então, ela tem diferença, sim. Mas ela já me confundiu muito, pessoal, muito mesmo. Eu achava que era a mesma planta até eu estudar mais sobre ela e descobrir que essa é a prolífica. E a prolífica é uma planta originária de Madagascar. Ela tem as mesmas características, ela dá uma arte central e a flor é a mesma coisa da pinata. Por isso que engana muito a gente. É um formato de sino, ela dá uma arte floral gigante, pessoal, muito grande mesmo, com vários galhos e cheia de sininhos e dura muitos dias. E tem a coloração alaranjada. Ela tem a coloração da mesma que a pinata tem, porém é outra planta, né? Elas são muito parecidas, pessoal, o que engana muito a gente, né? Às vezes a característica da flor ou a folha. A gente tem que olhar, porque às vezes só a coloração não, porque a gente já sabe, né? Que uma coloração, a planta, ela pode ter várias colorações, mas é a mesma planta. Mas quando ganha formato de folhas diferente, aí a gente já precisa de pesquisar melhor se a gente quer ir mais a fundo no cultivo, né? Saber direitinho que planta que a gente tem, pra nunca errar, né, pessoal? Já pensou? A pessoa pega uma folha dessa daqui, achando que é a planta medicinal lá, é conhecidíssima, né? A pinata, que é o saião. Então a gente vai usar? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a aparência, né? Plantas que são bem similares, né? Assim, e a gente não sabe os benefícios dela, né? Porque uma coisa, uma planta pode ser tóxica, altamente tóxica, enquanto a outra pode ser uma planta medicinal. Devemos tomar muito cuidado. Então, por isso que eu deixei aqui a foto, igual eu mostrei pra vocês, pra não terem dúvidas, né, pessoal? Que uma planta, a gente deve saber diferenciar uma da outra. Essa planta, pessoal, ela dá muita podridão, devido, assim, a forma de cultivo. Se você fizer um substrato que retém muita água e ela ficar num local que bata pouco sol, ela apodrece muito rápido. Tá vendo o caule dela, pessoal? É bem suculento mesmo, né? Ela não tem caule lenhoso. Então, esse caule dela retém muita água e se ficar num local onde ela vai pegar pouco sol, ela pode apodrecer. Acontece muito dela apodrecer. Mas ela é outra coisa, muito fácil. Ela, se acontecer de você ver que ela tá ficando com o caule podre, você pode cortar. Você corta aquele pedaço dela, né? Coloca a canela, deixa secar sem plantar. Depois que cicatrizou, tá sequinho, você pode colocar ela de novo num novo substrato que ela vai soltar raízes, aí depois você começa a regar. Deixa sequinho, não molha. Colocou ela lá, você deixa, olhou, pode retirar da terra, porque a planta, quando ela não tem raiz, muitas vezes você pode tirar da terra. Muitas vezes nem precisa colocar, né? Num substrato. Pode deixar só numa sombra iluminada que ela já vai emitir raízes. Mas se você quer já deixá-la num formato bonitinho lá dentro do vaso com substrato, deixe sempre com substrato seco, quando você fez uma poda e a planta tá com podridão. Então, você deixa, aí você vai olhando, né? Se a podridão continua, porque às vezes ela, essa podridão continua, já aconteceu demais comigo, numa planta, eu fazer a poda e continuar. Aí você vai ter que cortar mais e vai ter que colocar de novo canela, deixar secar bem pra depois colocar no substrato. Então, são procedimentos fáceis de fazer com ela, que você não vai ter grandes problemas, não. Dá pra você fazer, né? E salvar sua plantinha. Eu gosto muito, pessoal, de plantas grandes assim, plantas formato de árvores, né? Eu fico encantada. Ela cresce, pessoal, e o incrível que eu gosto demais dessa planta, ela tem mutação na folha. Não é muito gostoso quando a suculenta passa por uma mutação? Quando a suculenta fica cristata, quando ela muda a cor, ou ela muda o formato da folha. Essa daqui, você, tendo ela, você vai ver isso. Ela dá umas folhas diferentes no meio. Eu tinha umas que pareciam uma gota, pessoal. Ela lembrava até a orelha de chureque. Algumas folhas dela fecha e fica assim, no formato de orelhinho de chureque, misturado. Ela fica assim, ela tem mutações. Então, ela é uma planta, no mesmo tempo que ela é uma planta muito simples e muito comum, ela é uma planta interessante, sabe? Ela tem alguns aspectos dela que é só dela, entendeu? Então, é uma plantinha que vale muito a pena. Eu tenho, eu tinha, né, uma maravilhosa. Ela morreu, ela tive ela muito tempo. Ela durou bastante tempo. Ela tava no sol pleno. Ela vai descendo essas folhas, abaixando essas folhas. Você olhando ela de cima, ela parece uma bola. De tão bonita que ela fica, pessoal. Ela vai abaixando as pontas e vai virando uma bola. E bem fechadinha. E ela vai secando as folhas de baixo, né? Ela vai perdendo aquelas folhas de baixo, ficando com o caule bem aparecendo, assim, né? Bem grosso. Ele tem esse formato bem suculento. Então, ela é muito interessante. O caule grosso não é lenhoso. Então, aquele caule que você vê, assim, parece mesmo uma suculenta. Com essas folhas voltadas pra baixo. A minha, todos que chegavam na minha casa, encantavam com ela. Faziam perguntas sobre ela. Sabe aquela planta? A gente gosta, né, pessoal? Quando a gente tem uma planta que chama atenção. Muitos queriam comprar na minha mão. Porque, na época, eu vendia outras plantas. Então, chegavam ali. Tava lá aquele vaso maravilhoso. Aí, ofereciam. Não, eu te dou tanto nela. Eu quero ela. E eu não vendia ela de jeito nenhum. Vendia mudas dela. Porque ela dá muitas mudas. Você consegue mudas por folhas. Você pode retirar a folhinha dela. Colocar na sombra. Ela brota ao redor das folhas, assim. Ela brota. Ela brota por mergulhões. Sabe aquelas mudas, pessoal? Que surgem das raízes? Ela brota muito nas raízes. O vaso dela, assim, embaixo, vai soltando. É muito interessante. Ela solta no canto do vaso. Às vezes, tá lá dentro do substrato ainda. Você vê que tá surgindo uma mudinha. Então, ela brota das raízes dela. Ela solta brotação no caule e nas folhas. Então, ela é muito generosa. Por isso que a gente tem que plantar ela mais limitado. Pra não deixar ela muito em contato com as outras plantas. Porque se você coloca ela no jardim, ela vai sair muitos mergulhões das raízes, né? E ela vai tomando conta do seu jardim. Então, o importante... Eu gosto de plantar ela sempre limitada. Eu planto ela no vaso. Porque do vaso, ela não vai invadindo as outras plantas. Porque ela invade mesmo. Vão soltando as raízes ali. Onde tem raiz, vai vindo brotos. Então, não é interessante, né, pessoal? Às vezes, você tem o jardim todo planejadinho, todo organizado. E ela vai nascendo ali, tomando conta e matando as outras plantas. Porque ela é grande e ela é abafada. Muitas folhas. E vai tomando conta, tampando o sol das outras plantas. Então, temos que tomar cuidado nessa parte aí. Mas é uma planta muito linda, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.